Olá pessoal, meu nome é Diógenes, sou professor do Colégio de Educação Física da Univasp e a TV Cateria me pediu para fazer algumas recomendações do que pode ser feito, para nos mantermos minimamente ativos nesse período de isolamento. Uma coisa que é importante a gente comentar antes e das recomendações é que exercícios intensos devem ser evitados, já que os exercícios intensos eles são acompanhados por quadros de depressão e isso não é interessante no autossinato que nós estamos vivendo. No mais, nós podemos fazer ou dividir as nossas intervenções, as atividades que nós faremos em casa em três objetivos específicos ou três blocos de exercícios. Os exercícios de mobilidade ou flexibilidade, esses podem ser feitos de forma estática, ou seja, nós vamos para determinada posição até sentir um leve desconforto, mantemos essa posição por um intervalo de 20 a 30 segundos, a gente pode ir até 40 segundos, dependendo da capacidade da pessoa de resistir àquela posição, isso pode se repetir por três ou quatro vezes. A gente pode fazer isso de forma dinâmica, ou seja, nós vamos para determinada posição e retornamos e ficamos indo, indo e vindo de 5 até 10 vezes, para aquele mesmo exercício, então imagine isso para vários exercícios. Nós podemos fazer os exercícios relacionados à força e aí nós temos os abdominais, nós temos os agachamentos e os exercícios de flexão de braço, principalmente marinheiro, ou a gente pode fazer flexão de braço em alguma superfície mais alta, conhecida para quem faz musculação como um mergulho, tá? Esses exercícios nós podemos fazer por volta de 15 repetições, né? Pode fazer menos ou mais, a depender do... do quão pesado ficar o exercício, para que eles ficarem, acharem muito leve, eles podem fazer os exercícios mais lentamente, para que eles queixarem pesado, podem fazer o exercício um pouquinho mais rápido. E a cada... a cada término, né? De um número de repetições, o intervalo que pode usar de 30 segundos até um minuto, um minuto e meio, deve ser o suficiente para esse momento. Quanto aos exercícios da parte cardiovascular, da parte de resistência em geral, nós podemos fazer os exercícios de corridas estacionárias, como elevação de joelhos parado, elevação de calcanhares, fazer exercícios de polichinelo, fazer exercícios de pular corda, para quem tiver corda em casa, ou até mesmo uma combinação desses exercícios, é uma possibilidade interessante. Sempre pensando em não levar o exercício a intensidades máximas, fazer numa zona de conforto, ou numa zona considerada moderada, né? E fazer normalmente os exercícios de flexibilidade e mobilidade, depois os exercícios de força e, por último, os exercícios de resistência. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? E desejo a todos força e muita união para que nós possamos superar esse momento de maior dificuldade que nós estamos vivendo. Um grande abraço!